Aí, Azilda, falar em artista, você é uma pessoa que fez um clipe com o Cazuza, e como é que foi esse clipe com o Cazuza? Porque todo mundo que tá perguntando aqui, mas ela fala do clipe do Cazuza, do clipe do Cazuza. Ah, isso foi uma coisa maravilhosa. Brasil? É, porque Cazuza já tava bem doentinho, e aí ele tava com aquela mania, ele fazia uma música, e acabava de fazer a letra, ligava pra mim, três da manhã, a hora que fosse, preciso te mostrar, acabei com a letra. Falei, porra, Cazuza, tô dormindo. Ele falou, acorda. Aí chegava lá em casa, vê se tá bonita, vê se tá boa, tá? Aí eu vi aquela coisa linda, que era uma coisa linda, poeta maravilhoso. Uma obra. Aí, um dia, e ele começou a se tratar em Boston, e aí um dia ele foi em casa e falou assim, Maria, não sei se eu volto, então você vai fazer um favor pra mim? Pega essa fita e grava, eu quero que você grave isso pra mim. É mesmo, bicho? Brasil. Era Brasil? Era Brasil. Mentira, cara. Como é que é a música? Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga. Aí eu falei com o Trevisan, que era diretor do Fantástico, e a gente gravou no Morro da Urca. Caramba. E fizemos um clipe que tá na internet também, não tem mistério, só botar lá, Maria Zilda cantando o Brasil. Brasil, tá lá. Caramba, então você foi a primeira a gravar o Brasil? Eu fui a primeira a gravar o Brasil. Brasil, mostra a sua cara, quero ver quem paga pra gente. Aí ele resolveu gravar. Aí o Gilberto Braga escreveu uma novela, e aí Gal gravou Brasil, profissionalmente na abertura da novela, uma cantora do calibre de Gal, incomparável, né? Não ia ser eu que ia gravar perto da novela, mas eu tive a honra de gravar Brasil. Pô, e você fez uma carreira musical, você foi dirigida até pelo Chico Buarque. Como é que é essa história? Essa história do Chico foi a seguinte, eu sempre fui muito ligada em música. Eu estudei piano clássico desde seis anos de idade, depois eu estudei violão, aí estudei acordeon, você acredita? Acordeon? É, acordeon, né, sanfona. O Neto da América e toca. É. Pequenininho. Aí, quando chegou, então aí teve uma época, logo depois da gravação do Brasil, teve uma época que teve uma... e tirando de alimentos... E aí, tudo que... Segura. E aí, tudo que...